Música Pra dizer que tu és o Senhor Música Os reis nos chamavam Os povos se curvam As ruas se abrem as mãos Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor O teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora O teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Toda fidelidade A tua igreja te adora 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 Teu reino é sempre eterno De uma nem misericórdia Justiça e maldade Fidelidade A igreja te adora Te adora, te adora A igreja te adora O teu reino é sempre eterno De uma nem misericórdia Justiça e maldade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Sobre tudo Te adora, sobre tudo A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Sobre o grito Sobre perseguição Sobre dor, sobre tudo A tua igreja te adora Fora fichões e angústia Sobre dor, sobre tudo A tua igreja te adora 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 Querido, querido, se você ergue as suas mãos